MÚSICA 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 Siento que vienen Tus pies chiquititos Cariño bonito Quando 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 Comverás Cícero, telle Cantamos Quando estou solito Eu sei que ao ver-me cantando sonido Carinho bonito tendrás que chorar Eu sei que ao ver-me cantando sonido Carinho bonito tendrás que chorar Carinho Regresa a vida Carinho 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 Os sonhos de todos Podem pegar um abraço a todos Obrigado 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 Obrigado